Me dá a imagem, um homem violento, totalmente cercado, consumido pelos ciúmes. O que essa moça passou na mão desse rapaz? Ela tem só 25 anos. E ela demorou pra cair a ficha que aquele amor não existia mais e o amor que o rapaz sentia por ela transforma a vida dessa moça num verdadeiro inferno. Veja comigo. As fotos mostram as marcas deixadas pelas agressões. Algumas são de golpes de faca. Foram três dias presa dentro da própria casa, sendo torturada pelo companheiro. Ele tinha relatado várias vezes pra mim durante as agressões que iria tirar a vida do meu pai e da minha irmã. E aí eu fiquei com muito medo. Eu não podia fazer nada, não podia pedir socorro pra ninguém. Ele colocou a faca no meu pescoço e falou que se eu gritasse ele iria me matar. Esta outra foto mostra o agressor. Thiago Gomes Alves, de 25 anos, faz o sinal de paz e amor com a mão. Uma ironia, já que ao fundo, a vítima aparece deitada na cama e machucada. Além de trancar e agredir a companheira, que também tem 25 anos, Thiago cortou o cabelo dela. Uma forma de mostrar poder e intimidação. Se eu não falasse nada pra ele, cada vez que eu não falava, ele me agredia mais. Aqui foi o barracão onde os dois moraram por quatro meses. A vítima trancou a faculdade lá no Tocantins, veio pra Goiânia, assumiu o relacionamento e eles moravam aqui. Ela contou que durante esses quatro meses ele se mostrou muito ciumento. Toda vez que ele bebia ou até mesmo usava drogas, ele queria partir pra agressão. Depois de um vacilo de Thiago, a vítima pegou um celular e conseguiu avisar uma prima. Só assim foi socorrida. A polícia foi até lá e encontrou a mulher toda machucada. Ela ficou mutilada. Ela ficou torturada demais da conta, toda sinalada de faca. A estudante contou que as agressões começaram faz tempo, quando ainda namoravam no Tocantins. Ela chegou a registrar um boletim de ocorrência, mas Thiago não respeitava a medida protetiva. Ela pulou o muro da minha casa diversas vezes, já arrebentou a porta da minha casa no Tocantins pra entrar na minha casa, pra conversar comigo. E todas as vezes ele se fazia de vítima e eu acreditava. No fundo eu acreditava, porque a gente gostava e acreditava. E eu sempre acreditava que ele não era uma pessoa ruim, mas no fundo ele teria coragem de fazer qualquer coisa comigo. Thiago está preso na Delegacia da Mulher em Goiânia. Mesmo assim, a vítima tem medo e sonha com o dia em que poderá ter paz. Quem é o Chuka? Não faz isso que ele fez comigo.